O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu licença do cargo para fazer uma cirurgia. O afastamento coincide com o depoimento do advogado José Yunis, que complica a vida do ministro. O caso fez o presidente se manifestar. Michel Temer admite ter pedido auxílio ao Debrecht e ter recebido da empreiteira mais de 11 milhões de reais. Segundo ele, de forma legal. O depoimento prestado por José Yunis a procuradores, de forma voluntária, complicou ainda mais a situação política do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Alvo de denúncias, o PMDBista é citado por delatores da Lava Jato como tendo recebido 4 milhões de reais para a campanha de 2014. Yunis, ex-assessor especial da presidência até dezembro passado e amigo de Temer há 40 anos, declarou ter recebido em seu escritório de advocacia em São Paulo, a pedido de Padilha, um envelope para ser entregue ao hoje ministro. O portador, Lúcio Funaro, um dos operadores financeiros do esquema ligado ao presidente cassado da Câmara, Eduardo Cunha. Yunis declara desconhecer o conteúdo do envelope e acredita ter sido usado como mula por Padilha. José Yunis também teria dito aos procuradores que Temer teve conhecimento do episódio. Ele esteve com o presidente no Palácio da Alvorada na tarde desta quinta-feira. Temer também conversou com Eliseu Padilha. E esta manhã, o ministro pediu licença do cargo, justificativa submeter-se a uma cirurgia para a retirada da próstata em Porto Alegre. A declaração de Yunis reforça os depoimentos de outros três réus da Lava Jato que relataram a suposta entrega de dinheiro à Padilha. Cláudio Melo Filho, lobista do Odebrecht, em depoimento sob delação premiada, diz ter participado, ao lado de Marcelo Odebrecht, de um jantar no Palácio do Jaburu, em que Temer teria pedido doação de campanha para o PMDB. Padilha estaria presente. O empreiteiro Marcelo Odebrecht teria concordado em doar R$ 10 milhões, dos quais R$ 4 milhões seriam entregues à Padilha. O responsável pela entrega, Lúcio Funaro. Em nota divulgada no final da tarde, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República admite que, ainda como presidente do PMDB, Temer pediu auxílio formal e oficial à construtora Norberto Odebrecht. Sustenta, contudo, que o PMDBista não autorizou nem solicitou que nada fosse feito sem amparo nas regras da lei eleitoral. Informa que a Odebrecht doou R$ 11,3 milhões ao PMDB em 2014 e que tudo foi declarado na prestação de contas do TSE. Segundo a SECOM do Planalto, essa é a única e exclusiva participação do presidente no episódio. O ministro Padilha também nega qualquer tipo de irregularidade. Mas o caso traz o problema para dentro do Planalto, ao afetar o chefe da Casa Civil, com o gabinete no quarto andar e braço direito de Temer. A data do possível retorno de Padilha da licença médica é a segunda-feira, 6 de março. Há pouco mais de uma semana, o presidente Temer definiu o critério para a permanência no governo de auxiliares citados na Lava Jato. Se alguém converter-se em réu, estará afastado independentemente do julgamento final.